Os dias frios prejudicaram o cultivo de algumas hortaliças que tiveram, gente, um forte aumento nos preços. Mas na hora da compra é possível aí trocar alguns alimentos por outros que não ficaram tão caros. Vamos ver? A frente fria que atingiu o estado nesses últimos dias já foi embora. Mas olha, deixou de herança uma feira muito mais cara para os goianos. Isso acontece porque as baixas temperaturas influenciam muito nos preços de diversas frutas e verduras. Alguns produtos aí tiveram uma alta considerável aí, né? Já era previsível essa situação, né? Daqueles três dias que tivemos aí num frio bem tenso, é aquilo lá a gente trouxe um reflexo para algumas culturas. O repolho, a abobrinha verde, o chuchu, o geló, o pepino colanhão, o quiabo, o tomate e a vagem, né? São esses os produtos que tiveram realmente um preço aí bastante elevado. Para você ter uma ideia, alguns alimentos chegaram a ter uma alta de 200%. Mas calma, também existem os alimentos que estão com os preços ótimos e que pelo menos por agora não terão expectativa de aumento. Nós temos a batatinha que caiu consideravelmente o preço, batatinha está embaixo, inclusive abaixo do preço normal. A beterraba, a cebola, a cenoura, esses caíram, o inhame, a mandioca, todos esses produtos estão embaixo. É, eu quero a sua opinião aí de casa. Você acha que esses alimentos, hortaliças, frutas, ficaram mais caros? A gente passou uns dias gelados aí, né? No começo do mês, final de junho, começo do mês de julho. Chegou a dar 9 graus aqui em Goiânia. Claro que isso atrapalha, a gente sabe, né? Quem tem uma hortinha em casa sabe que o frio atrapalha e muito. Você sentiu esse preço aí na hora de fazer as suas compras? Conta pra mim no 32017720, que eu vou ler a sua opinião daqui a pouco. Eu vou ler a sua opinião.